O pastor e deputado federal do PSC, Partido Social Cristão, Marco Feliciano usou o Twitter para fazer uma espécie de denúncia contra a ascensão da cantora Pablo Vittar. Com distanciamento cada vez maior dos valores, família, do moral e dos bons costumes, da honestidade, princípios e outros valores fundamentais, grupos de comunicação aproveitam essas mazelas para projetar suas táticas, nomes para os representar, como fizeram antes, diz ele. O alerta para a sociedade conservadora, atenção, sinto que tais grupos defensores e propagadores da ideologia de gênero estarão tentando eleger representantes em cada estado desse país. Adivinha pra quê? Para produzir leis para defender a promiscuidade, cartilhos de ensinamento de sexo para nossas crianças, cotas em universidades para transexuais transgêneros, como já acontece. Segundo o pastor, deputado, corremos o grave risco de termos a bancada LGBT em grandioso número. Não é obra do acaso que, de uma hora para outra, passamos a ver um homem travestido de mulher com a cara estampada em latas de refrigerante, ganhando prêmios na TV, um atleta transgênero tendo os holofotes da mídia por ser melhor que as atletas mulheres e um lutador de MMA ganhando de mulheres no ringue. Num boão que os coloca acima de nós, meros mortais, eles estão sendo alçados a uma categoria superior a nós que nascemos com sexo definido, como alertei em 2013. Eles não querem direitos, querem privilégios e os conseguiram. O Big Brother já projetou líderes assim e lembra disso. Feliciano termina dizendo, trata-se de uma imposição crescente da agenda do governo mundial da nova era, que tenta impor a ideologia de gênero e possui táticas e estratégias para atacar a família tradicional. Os fãs de Pabllo Vittar saíram na defesa da cantora. Feliciano revela que Pabllo Vittar é uma divindade e mostra preocupação com a debandada de fiéis, disse um internauta. Com o Brasil em crise o deputado se preocupa com a sexualidade de Pabllo, criticou outro. Feliciano é homofóbico e oportunista, escreveu uma usuária.